Raridade, raridade mesmo, toca discos Torens, suíço, esse é o modelo Symfony CD50, 100% original, apesar de que ele está funcionando mais no manual, o automático dele não está funcionando bem, porque tem algumas peças desgastadas, vão ter que ser feitas, mas no manual está funcionando. Então vamos ver agora, tem que retirar esse pratinho, tem que retirar o pratinho, é cheio de folha. Coloca o disco no pratinho, encaixa o pratinho, dá um toque para trás, para ligar. Bom, esse toca disco é o seguinte, ele é dessa forma porque esse cabeçote gira, então na primeira vez o disco não desce, e a agulha vira e toca a parte de baixo do disco, depois quando ele volta lá, está vendo, ele vira e toca a parte de um lado do disco, depois ele vira e toca a parte do outro lado, quando o disco cai, entendeu? Então ele toca os dois lados do disco. Só que esse mecanismo não está funcionando, está funcionando só no manual, já é uma coisa maravilhosa, isso é uma relíquia. Desligou. Dá um toquinho para trás e liga. Desligou. Se caso tiver algum disco com defeito de ranhura no final, ele não desligar, ele costuma ter, ele tem um interruptor que também desliga manual. Ah, acertei um interruptorzinho aqui, né? É liga e desliga manual. Perfeito. Acredito? Ok, obrigado. Tchau. Tchau.